O número de inscritos no Sistema de Seleção Unificada, o SISU, é recorde. São cerca de 2 milhões de alunos concorrendo a mais de 129 mil vagas e quase metade dos estudantes inscritos no SISU é cotista. Dos quase 2 milhões de inscritos no Sistema de Seleção Unificada, o SISU, 864 mil concorreram pelo Sistema de Cotas. Esse número representa 44% do total. Cerca de 350 mil inscritos são pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar igual ou inferior a um salário mínimo. Neste primeiro ano da Lei de Cotas, a reserva obrigatória de vagas será de 12,5%. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, ressaltou que no curso de medicina, a nota de corte do Sistema de Cotas foi similar à do Sistema Universal. Os cotistas precisaram de 787 pontos para serem aprovados, 26 a menos do que os demais candidatos. As notas dos alunos cotistas estão muito próximas à nota dos alunos não cotistas. Ou seja, o topo da escola pública é de excelente qualidade. Nós temos excelentes alunos na escola pública. No grupo das 10 instituições mais procuradas pelos candidatos do SISU, há universidades das cinco regiões do país. A primeira da lista foi a Universidade Federal do Ceará, com mais de 133 mil inscritos. Em seguida, vem a Universidade Federal do Rio de Janeiro, com 115 mil inscritos. O curso que despertou mais interesse foi o de gestão pública do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília. Quem foi selecionado na primeira chamada deve fazer a matrícula nos dias 18, 21 e 22 deste mês. A segunda chamada vai ser divulgada no dia 28 de janeiro. Quem não for selecionado na segunda chamada ainda pode aderir à lista de espera. O ministro da Educação lembrou que o SISU é apenas uma das formas para que os estudantes do ensino médio tenham acesso à educação de ensino superior de qualidade. Aqueles que não entrarem nas universidades públicas podem agora já entrar no site e verificar as condições da bolsa do ProUni. Nós temos mais de 144 mil bolsas agora do ProUni e do FIES. Então, quem quer estudar, quem está verdadeiramente empenhado vai encontrar caminhos e o MEC está aqui para apoiar que o povo brasileiro estude cada vez mais. Então, anote aí o site do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, para conferir o seu resultado.